Esse dia, essa semana, merecem começar com uma música e, claro, com boas histórias, né? E hoje eu tô honrada aqui, tô recebendo o Ver Mais, o músico Paulo Roberto Cândido, o famoso Mestre Paulinho, quanta honra te receber aqui. Rapaz, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, a honra é toda nossa, né? A história desse programa. Nossa, e ele tá acompanhado aqui, ó, do Pietro também. Tudo bem com você, Pietro? Sim. Como é que você tá? Bem. Só alegria? Sim. Quantos anos você tem, Pietro? Sete. Sete. Sete anos. Gente, o Mestre Paulinho, ele é músico, é percussionista, ritmista, professor de música, mestre de bateria da minha escola de samba do coração, que é a Unidos da Colonia, né? De Floripa, olha ali, ó. Meu Deus, quanta bagagem, quanta história, hein, mestre? É, a gente começa cedo, né? E vai trilhando o caminho, né? Que aparece. Que coisa, mas como é que começou essa paixão aí pela música? É, na verdade, eu começo praticamente com cinco, seis anos, na antiga escola de samba daqui da Fazenda, quando meu pai era ritmista, e ali eu começo a pegar gosto pela percussão. E eu lembro disso muito bem, porque na primeira vez que eu pego um instrumento, que na época era malacacheta, eu atravessei a bateria toda no ensaio. E aí eu levei a bronca do meu pai, mas já sabia que aquilo ali eu ia levar pra minha vida. É verdade. A antiga porta do vale da família do seu zamba aqui da Fazenda. Olha só. E aqui tu trouxe o quê? Esse instrumento eu não conheço. Esse é um jimbê, né? É um instrumento de origem africano também. Esse é o jimbê. E esse aqui é a conga. E esse aqui é a Gugu. E você toca os dois, Pietro? Toco qualquer um. Qualquer um? Qualquer um. Você me ensina depois? É difícil ou mais ou menos? Eu não sei. Depende o grau, né? De dificuldade da pessoa. É que eu tenho o dom, né? E é fácil. Ah, daí é fácil. Quem tem o dom, desculpa, né? Desculpa, ô Pietro. Eu já sou sua fã, viu? Sensacional. Depois você vai tocar pra gente, tá? Uhum. Ô, mestre. E essa folhinha gostosa que é carnaval? A gente falou aqui, né? Mas quando a gente fala em carnaval, tem toda uma preparação durante todo o ano, né? Não é assim. Terminou o carnaval, mas já começa a preparação pro outro, né? É, na verdade, culturamente falando, isso não acontece muito aqui em Itajaí. Não acontecia, né? Ao contrário das outras grandes centros, tu tem que ter seis, sete meses, no mínimo, né? Pra estar com o trabalho pronto. Infelizmente aqui as coisas acontecem em 30 dias. Eu já montei bateria em 20 dias. Olha só. Então isso, assim, é fora do normal, né? Uhum. E Floripa, claro, obviamente a mais forte, são várias escolas de samba lá também, né? Sim. Floripa, só fazendo observação ali, eu sou ritmista da escola. É ritmista da escola. Saio na ala da cuica do Mestre Du, né? Sensacional. E aquele instrumento, cadê aquele instrumento diferente? Ah, esse aqui. Cadê aquele? Mostra pra gente, mestre. Que instrumento é esse? Criação sua. Esse aqui é o recorde esteira, né? Deus me iluminou pra criá-lo. E a gente tá aí desenvolvendo um trabalho nos grupos de pagode, de samba aqui. Com a intenção de um dia, quem sabe, aparecer uma empresa que queira produzir e a gente comprar uma bicicleta. Olha só. Você que tá aí, tá vendo, ver mais agora? Agora é sua vez. Dá pra fazer um somzinho com ele pra gente ver? Ai, meu Deus, que delícia! Ô, Pietro, dá pra você tocar um pouquinho pra gente? Vocês vão ficar com a gente até o final do programa, tá? Depois a gente vai conversar mais e vamos tocar mais. Por favor, Pietro. Estou aqui, não sei. Vai. Ah, sensacional! E sai algum dos dois aqui? Sai uma música, os dois juntos? Sim, a gente pode fazer... Vamos fazer um pedacinho? A gente vai fazer um pedacinho do... Samba Rock. Tá, então vamos fazer o Samba Rock. Ele manda, tá, gente? Ele manda e meija. Então vamos fazer um pedacinho do Samba Rock, né, gente? Vamos lá. Sensacional! Ó, você que tá aí, fica coladinho no ver mais. Vocês voltam daqui a pouquinho comigo, tá, professor? Professor não, é mestre, é mestre, desculpa. É mestre. Adorei, tá? Fica aqui, tá, Pietro? Você não sai do programa. Eu vou sentar que eu tô de novo aqui com eles. Vamos voltar a conversar com o nosso mestre Paulinho. Essa grande referência musical pra todos nós. Pra todos os músicos também de Itajaí, da nossa região e do Estado. Ô, mestre, que coisa boa. E agora, vamos fazer um som? É, na verdade, eu vou fazer o Egexá, que é o ritmo que tem tudo a ver com a nossa negritude, né? É, na verdade, eu vou fazer o Egexá, que é o ritmo que tem tudo a ver com a nossa região e 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 a nossa região. Sensacional, e o Pietro vai que vai, né, Pietro? Olha, só você gosta disso, Pietro? Desse ritmo gostoso. Gosto, adoro. É mesmo? E vai pro carnaval também? Não, eu vou, mas eu não toco lá. Daí não toca? Não. Não dá? Ainda não? Ô, mestre Paulinho, diz uma coisa, você já atuou como professor na banda filarmônica de Itajaí também, né? Isso, eu fiz parte do quadro durante cinco anos, né? Foi o período que a gente estava indo para o Chile representar Itajaí e Santa Catarina, nos festivais em Melipila. Então eu entro em 2005 e fico até 2010. Depois eu assumo a minha banda que eu tenho até hoje, né? Que eu tenho até hoje. E o senhor já foi professor também em outras escolas e no projeto Arte nos Bairros, né? Sim. E o senhor tem noção, assim, de quantos participantes, quantos estudantes já aprenderam contigo? Ó, eu já perdi a conta, porque agora a gente trabalha no Aníbal César, né? E só ali a gente tem mais de 200 alunos. Olha só. Então, hoje aí, se for contar, já tem mais de mil pessoas que passaram por mim, né? É muita gente, né, mestre? Muita gente. Ô, mestre, você é um dos integrantes também do maravilhoso grupo... Come Aqui. Ah, com músicas encantadoras. Música boa, música de verdade, né? De Itajaí, do Cotidiano Peixeiro. Bem, isso. É, na verdade, é um grupo formado pelos professores do Aníbal César, né? E aí, a gente desenvolveu esse trabalho com a composição do Elton, do professor, né? E aí, a gente começou a fazer um trabalho de composição, visando a cidade, as pessoas que moram aqui e acabou dando certo, né? Olha só, autoral. Autoral. Ô, mestre, e você tem também um novo projeto, né? Aquele instrumento que você tem, que você mostrou antes pra gente, né? Isso, o Rébido Estêna. Aham, então, ele... Acho que não dá certo, não dá jeito. Ah, na verdade, eu tenho... Pras pessoas que têm instrumento de percussão, que tá lá no cantinho, que acham que não tem mais conserto, eu tenho hoje a clínica da percussão. Ah, entendi. Esse trabalho de recuperar os instrumentos de percussão que estão ali sem uso. Olha, então é isso, tem solução. Agora eu entendi, Sheila. Ok, entendi, Sheila. Eu tenho lá em casa, tem que dar um jeito, então. Tem que levar pra arrumar. Isso, é só me procurar. Ali tá aparecendo também, né? Isso, tem o telefone ali. Tem o WhatsApp, né, mestre? Isso. Tem um recadinho na tela, 91015372. Nossas raízes, 20 de novembro. Deixa eu ver, Alex. Que linda essa foto, gente. Só gente bonita, né? Sensacional. Ô, mestre, nosso tempo é curto. Vou encerrar com vocês aqui em Grande Chilo. Pode ser, Pietro? Uhum. Quero agradecer, obrigada, viu? De coração, por estarem aqui com a gente hoje nessa data tão importante, né? Muito sucesso, muitas alegrias. E agora com vocês, mestre. A gente é que agradece o convite. Ficamos muito felizes. Vamos fazer o samba, o samba. Quer o samba? Ele manda, gente. Não é melhor hoje, né? Agora não dá. O samba, mestre. 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 O samba, mestre.